Oba, chegamos meio dia 16, estamos ao vivaço agora daqui de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo ao SBT e você tenha uma excelente tarde. Já vai começar do nosso lado aqui, gostoso demais. E hoje o assunto é muito bacana, gente. Você já parou para pensar quanto tempo por dia você gasta no seu celular? É, para trabalhar, para ver os seus e-mails, as redes sociais, etc. Mas e para jogar? Você tem algum joguinho instalado aí no seu celular? Hum, pensa nisso. Ou você prefere jogar no seu videogame? Você tem videogame? Você joga? Quantas vezes por semana você joga no seu videogame? Crianças, adolescentes, adultos, eu tenho certeza que você conhece alguém que gosta de jogos eletrônicos. E com a internet, né, gente, tudo ficou ainda mais fácil. Eu, por exemplo, posso a hora que eu quiser entrar na internet e buscar os jogos lá da minha época, né, para matar a saudade. Agora, como é que a gente vai ficar sabendo se esse joguinho, muitas vezes no celular ou no próprio videogame, é um passatempo saudável ou ele está se tornando um vício, uma dependência? É, a gente vai falar com quem entende do assunto e já jogou por vários dias seguidos sem parar. Já pensou nisso? Pois é. Então, a gente vai parar para pensar hoje nesses joguinhos eletrônicos. Às vezes o seu filho está em casa, a sua filha, né, gosta de jogar, 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 jogar. O que será que está acontecendo dentro da cabecinha deles, né, principalmente das crianças, né? O que será que eles estão pensando nessa hora? Será que é legal para o desenvolvimento deles? E os adolescentes, então, muitas vezes eles querem jogar para esquecer um pouco de tanto estudo, né? Ah, vou jogar um pouco. Mas quando vê, eles passam três horas jogando. E aí, você que está fora ali do jogo, você consegue perceber que ele ficou três horas jogando. Ele que está lá jogando, ó, ele nem viu o tempo passar. E por que será que isso acontece, né? Então, é esse o nosso tema de hoje, os jogos eletrônicos, ok? Então, fica com a gente que está bem bacana, tá? Agora, eu sei que você está aí, você está de olho aqui na minha caneca, né? Eu sei, tem muita gente que já ganhou e você pode ganhar hoje, viu, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui na minha canequinha. Ó, sabe como é que você faz para ganhar a caneca? É o seguinte, é fácil, viu? Você vai prestar atenção no programa. É a única coisa que você tem que fazer. Durante os três blocos, aqui embaixo, ó, na minha canequinha, vai aparecer três palavras. Vão aparecer três palavras. Uma no primeiro bloco, uma no segundo bloco e uma no terceiro bloco. Você anota as três palavras, elas vão formar uma frase. Você manda no terceiro bloco a frase com o seu nome completo e a cidade que você mora. Se as informações estiverem corretas, as duas primeiras pessoas vão ganhar. Então, fique atento ao barulhinho que acontece e também as palavras aqui, ok? Valendo a partir de agora. E boa sorte para você. Agora, tem muita gente que já ganhou a caneca, viu? Vamos dar uma olhada aqui nas fotos. Olha só quem já ganhou a caneca aqui. Ih, que legal, muito bem, parabéns. Vamos ver quem mais ganhou, mandaram as fotinhos para a gente. Ó, ficou bem parecida aqui, hein, a foto. Bacana, legal. Ah, a coisa mais linda do mundo. Também já ganhou a canequinha. Mandando beijinhos para a Mira Filizola. Legal demais, né? Muito bom e você pode ganhar também com a sua caricatura, ok? Então, atenção no programa. Vamos lá! Saúde, capo, chegando. A gente que mora em São José do Rio Preto não pode perder de jeito nenhum, né, gente? Dinheirinho extra sempre cai bem. Então, vamos lá. Primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio, um Mobi Easy. E no quarto prêmio, então, hein? Olha só, gente, um Hyundai Creta. E não só um carro, e mais 15 mil reais no bolso. Tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. E para você concorrer a tudo isso que eu te falei, é só você comprar esse certificado de contribuição que custa só 10 reais. E você compra e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior, no domingo, dia 29, às 10 horas da manhã. Então, aproveite, tá bom? Agora vamos falar de jogos eletrônicos, né? Você já pensou ficar vários dias jogando, jogando, jogando e esquecendo do tempo? Pois é. Isso aconteceu com o Lucian, o Lian. Ele é, já foi, né? Aí um dependente de jogos. Tudo bom? Tudo bem, você. Você veio aqui conversar com a gente sobre isso, mas hoje você não é mais, né, Juliana? Tudo bem? Tudo bem. Não, hoje eu não sou, não. Hoje eu dei uma parada, uma tranquilizada, né? Comecei a fazer a faculdade e por causa disso resolvi dar uma amenizada. E, Lucian, com quantos anos você começou a jogar? Comecei a jogar, porque eu me lembro, assim, com 7 anos, com o joguinho do meu pai. 7 anos. Só que aí começou, eu joguei mais com 8 anos, quando eu ganhei o Super Nintendo. Tinha lançado o Super Nintendo. Era gostoso demais, né? Muito bom. Ai, muito bom. Saudade. Pessoal que joga, conhece, baixa emuladores no computador só pra voltar a jogar os jogos daquela época. Eu já fiz isso, eu já baixei joguinho de Atari. De Atari? De Atari, eu adorava Atari, gente, gostoso. Mas não sei se, assim, tudo evoluiu muito, né? Sim. Os joguinhos de antigamente, eles eram, parece que, mais inocentes, né? Eu não sei se por causa da tecnologia, lógico, né, que hoje em dia tem jogos que você olha e são reais, né? Sim. Você vê os joguinhos de futebol, você vê até o suorzinho do jogador ali, né? Antigamente, aqueles jogos de Atari, meu Deus, né? Eram pontinhos na tela, né? Mas parece que eram mais gostosos de jogar. Não sei se é porque eu recorto da minha infância. Bom, mas enfim, você começou a jogar com 7 anos lá, o Nintendo, ok, era uma criança inocente jogando. Até aí, tudo bem. Sim. Depois chegou a tua adolescência, você continuou jogando? Continuei. Fui continuando jogando com o Nintendo mesmo. Aí surgiram as lan houses, eu ia nas lan houses, jogavam, é isso, por hora. Então, era bem legal, que reunia a turma, né? Então, ia lá, todo mundo jogava, passava controle, era legal. Aí, como meu pai, meu pai mexia com computadores, então ele conseguiu um computador pra mim, a partir disso, eu comecei a jogar no computador, porque ele tem um pouco, um pouco, né? Tem muito mais desempenho que um console normal e você consegue jogar praticamente todos os jogos. Então, a partir disso, comecei a jogar com ele. Ele surgiu a internet, comecei a jogar jogos online e assim foi. E quando que você percebeu, que você contou pra nossa produção, né? Que você já chegou a ficar... Quanto tempo jogando direto? Olha, uns três dias. Três dias? Três dias. Direto? Direto. Ali, sem sair do computador, na televisão, no jogo? Onde? No computador? Na lan house? No computador. Como assim, você dormiu lá na lan house? Foi. Foi bem isso mesmo. Foi numa sexta-feira, nossa turma resolveu assim, vamos colocar, matar a aula. Nós fomos pra lan house, até acordamos, a dona lan house ligamos pra ela, que nós tínhamos o telefone dela, ela foi lá, abriu pra nós. Começamos a jogar. Tá, perto da noite o pessoal tudo falou, ó, vamos fazer corujão? Vamos fazer. Fizemos corujão. No meio do corujão ligamos, pedíamos lanche, pegamos guaraná mesmo, o salgadinho que tinha lá na lan house e continuamos jogando a madrugada inteira. Amanheceu o dia, continuamos jogando e fomos desse jeito. Fomos sair de lá no domingo à noite só. E você percebeu a partir daí que você tava criando uma dependência nos jogos? Foi, foi mais ou menos aí, né? Porque também, né, com a nossa ânsia por evolução nos jogos, acabou meio que deixando a gente lá naquilo. Então, a escola começou a sentir um pouco, aí eu resolvi meio que dar uma cortada pra passar na escola mesmo. E você conseguiu cortar facilmente ou você precisou de ajuda de alguém? Não, no meu caso foi bem fácil cortar. Aí eu consegui pegar, terminar a escola, foi tranquilo. Com isso, né, veio um tempo ósseo que eu tive depois e comecei a jogar de novo, comecei a faculdade, foi bem legal. Aí na faculdade, novamente, né, como eu tava com o tempo só trabalhando e jogando, eu comecei a sentir de novo. Aí eu falei, pô, tô fazendo arquitetura, arquitetura não é tão fácil assim. Aí eu resolvi cortar mesmo, jogo uma hora, duas horas por dia. Isso quando eu consigo jogar, porque trabalho, faculdade, trabalho da faculdade em casa é complicado. E você teve nessa época de amigos que você saía e jogava, alguém que você percebeu que passava do limite assim mais que você e que foi mais complicado se libertar dessa dependência? Meus amigos todos... Ou todo mundo conseguiu? Isso, não, meus amigos todos eram mais ou menos no meu nível mesmo, né, todo mundo sempre tava junto jogando. Teve alguns que já estão jogando até hoje, é complicado, né, eles têm todos os consoles que já lançou, ele faz como se fosse uma coleção, então tá sempre jogando. O legal é manter o hábito saudável. Sim. Isso que é o bacana, né? É uma coisa boa, porque é uma distração muito boa. Você comentou na chamada, né, que passam três horas, três horas, se for ver pra quem joga, não é nada. Porque na hora que você faz uma atividade que você gosta muito, e você se sente bem, você se esquece dos seus problemas, mesmo que for um pouco, esse tempo passa muito rápido. Você passou três horas, parece que é uma hora só e olha lá ainda. É isso mesmo, né? E quem disse que tem que ter idade também pra jogar videogame, né, gente? Tem muito marmanjo aí, né, que é viciado em games e leva tudo isso muito a sério. Vamos dar uma olhada. E aí, Mira, tudo bem? E o pessoal do SBT e você está aqui hoje, na minha casa, pra mostrar um pouquinho de Alex Mamédia, o maior colecionador de videogame do Brasil, jogando videogame com os amigos. e mostrando também como é o meu relacionamento com os jogos. Vamos lá comigo ver? Eu jogo desde os 10 anos de idade, quando meu irmão trouxe o Atari. Então, meu primeiro jogo foi aquele videogame antigo, tipo o Enduro, o River Raid. E ali eu me apaixonei pelos aparelhos de videogames. Comecei bem novo, né? Comecei mais ou menos eu e meu irmão jogando com 10 anos de idade, jogando o Atari, né? Jogando alguns jogos bem antigos, jogo de esconde-esconde, jogo de avião que atirava nos navios, River Raid e tal. E aí não parei mais, né? Depois, conseguimos, na época, adquirir um Mega Drive com vários jogos. Gostávamos muito do Sonic, inclusive. Éramos viciados. Inclusive, naquela época, a gente tinha que deixar o videogame ligado para poder zerar. Não tinha como salvar, né? Então, você imagina a situação. Minha mãe, na época, ficava muito louca. Até meu par também era viciado em jogo nessa época. Depois, a gente conseguiu... Eu acabei adquirindo um Playstation. Comecei desde o 1. Playstation 1, 2, 3 e hoje eu já estou no 4. A relação dos meus jogos ultrapassa só jogar. Além de jogar, hoje eu faço coleção e sou o maior do Brasil. E gosto muito de colecionar. Então, eu coleciono jogos, aparelhos, até bonequinhos de videogame eu coleciono. Então, esse parte de game está dentro do meu coração. E teve um jogo que realmente eu fui viciado. Não sou mais. Hoje eu sou mais viciado em comprar, em colecionar. Agora, jogo Alex Kidd. Quero me acharar Alex Kidd Miracle Old. Esse jogo... Até hoje eu não consegui terminar o jogo. Por mais que seja um jogo infantil, é muito difícil. Passei horas jogando Alex Kidd. Bom, eu sou viciado no Zelda. Eu jogo ele até hoje. Eu tenho emuladores para jogar e eu já zerei várias vezes. E até hoje eu gosto de jogar. E uma história é com outro jogo que ele chama Diablo. Eu estava jogando uma vez em casa. E ele tem um barulhinho de espada que fica repetindo toda hora o barulho de espada. Aí a minha esposa estava dormindo no quarto. E uma hora ela parou de escutar o barulho de espada. E na hora que ela foi na sala, eu estava dormindo com o controle... Segurando o controle na barriga. Eu estava querendo jogar, mas eu estava querendo que o sono não vinha. Mas não teve jeito, o sono veio de qualquer forma. Aí eu dormi. E rapaz, dá uma briga lá em casa, né? Casado. Mas a mulher acaba sendo parceira, vamos dizer assim. Ela não gosta que eu fico à madrugada jogando. Então a gente tem que ter um bom senso, né? E aí pessoal, foi isso que vocês viram. Um pouquinho de marmanjo jogando videogame. Obrigado mais uma vez, Mira. E um abração, um beijo pro SBT em você. Até a próxima. Fui! Obrigada, marmanjos. Um beijo pra todos vocês. Um beijo, Alex. Muito obrigada. Show de bola. A edição ficou o máximo. Matei saudade ali do River Raid. Adorava aquele pastel ali no postinho. Enchego. Ai, muito bom. Agora vamos falar com o Gilson Coelho, que é psicólogo. Tá aqui comigo também. Tudo bom, Gilson? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Agradeço. Gostoso é assim, né? Quando a gente olha um joguinho, mata a saudade, joga um pouquinho, que nem ele falou, ele conseguiu não se tornar um dependente ali do jogo, conseguiu estudar, conseguiu ir pra faculdade e tudo mais. Quando que a gente sabe que esse jogo tá sendo saudável pra gente ou quando ele já tá atrapalhando um pouco a rotina? Bom, primeiro é importante destacar que o jogo, o game é feito pra atender uma necessidade humana. Pensando nas necessidades que nós seres humanos temos. Então, em virtude desse sistema de recompensa existente o tempo todo, porque ali o indivíduo se sente extremamente poderoso, começa a se ter essa dificuldade de cortar, de romper. Então, quais são os sinais que a gente pode ter como sinais evidentes de que isso tá virando uma dependência? Primeiro ponto é, o sujeito ele começa a não fazer as atividades cotidianas. Então, o jogo ele acaba se tornando o centro das atenções, consequentemente as relações elas acabam sendo, as relações interpessoais elas acabam sofrendo algum comprometimento. Situações cotidianas como a alimentação, o banho também ficam em outro plano. A ponto de fazer com que o indivíduo viva mais em função do jogo. E por que eles perdem essa noção de tempo, Gilson? Em virtude dessa recompensa que existe o tempo todo. Porque ali, diante do jogo, o sujeito ele ganha. Ele interage com outras pessoas e assim, ele tem a falsa ideia de que ele tá conseguindo executar coisas que cotidianamente ele não consegue. Observe que quando uma pessoa joga muito, ela tem dificuldades pra se relacionar. Geralmente até em casa mesmo. As relações, elas sofrem comprometimento. É uma fuga. Pode dizer assim? Sim, e aí o jogo ele vem justamente pra fazer com que o indivíduo não tenha essa sensação de incapacidade, né, de dificuldade. Porque o tempo todo ali ele é recompensado. A recompensa, ela ocorre de forma muito rápida. Então, cotidianamente, indivíduos que costumam ficar a partir de 35 horas semanais jogando, né, 35, 40, acima disso, provavelmente apresentam algum sinalzinho de abstinência. Certo. Porque a abstinência, ela é o mal-estar que o organismo sente quando a atividade ela é interrompida, o jogo ela é interrompida. Fora disso, ele é um hábito saudável, é um hábito que é bacana, estimula? Porque, por exemplo, como eu disse no começo, tem mães, às vezes, que vêm as crianças jogando, né, e não sabe até quando deixar, até quando não deixar, se aquilo tá fazendo bem, né, pra cabecinha da criança ou não, né? O que a criança tá pensando naquele momento que tá jogando ali, né? Ela tá se distraindo só ou ela já tá, talvez, fugindo muito da realidade? É, no caso de um jogo, do jogo sendo utilizado pro lúdico, tudo bem, né, mas quando começa a extrapolar limites, aí quando eu falo da extrapolação dos limites, da compulsão que começa a ser instalada, né, eu falo dessa, desse comportamento que deixa de atender a demandas do cotidiano, né, como tomar banho, como estudar, como trabalhar, como namorar, enfim. Usar os jogos como um hobby, no caso, então? Então, quando os jogos, eles se tornam, assim, o centro das atenções do indivíduo, né, a gente tem que, tem que ficar esperto, porque, provavelmente, aí tem uma compulsãozinha que tá sendo instalada. Então tem que prestar atenção, gente. Agora, me fala uma coisa, Luciana, você já chegou a ficar muito nervoso na hora que você tava jogando alguma coisa, ou aquela fase difícil de passar, e você já ficou nervoso, já quebrou alguma coisa, já pegou controle, já, ah, jogou no chão, já fez aquele, ah, ah, ah. Olha, fica nervoso. Fica nervoso, fica nervoso, assim, difícil não ficar, né, eu não cheguei no ponto de jogar o controle no chão, bater no teclado, não, você se controlou, me controla, porque é complicado, né, mas tem gente que surta, tem, tem, não tem? Tem, sim, já pensou, eu pego num surto meu, bato no teclado, quebro o teclado, como é que eu jogo depois? Então, né, é, é, mas olha, a gente separou um vídeo, gente, de pessoas que surtam, que não tão nem aí, viu, depois se arrependem, claro, né, perdeu algum joguinho ali, vê só que engraçado. Eu vim! O Wow! Não! Ah, meu Deus... Ah, meu Deus... Get in! F***, esse jogo é f***, 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 f***! F***, f***! F***, f***! Estou na mesma hora, eu já estou... F***! 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 Come on! Oh, ele está ali! No! No! You suck! You thought you'd grab a chair and you'd hit yourself! I hate you so much! Let me use the weapon! Put it! F***! 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 You know what this is? You know what this f*** is? F***! F***! Gente do céu, quanto prejuízo! Mas isso é um caso extremo, né Gilson? Pelo amor de Deus! A pessoa entra tanto ali no jogo que esquece onde está, sei lá, eu? É o que eu comentei a pouco, né? Assim, o jogo ele acaba virando o elemento central da vida do sujeito, né? Então, assim, ele acaba confundindo a realidade. A realidade dele acaba, na verdade, virando o jogo. Meu Deus! Bateu no amigo do lado, a namorada perdeu, olhei pro marido e quebrou o negócio! Jesus amado! É, o negócio é feio! Bom, obrigada por ter te conhecido, obrigada por você ter vindo hoje e ter contado a tua experiência pra gente, tá bom? Eu que agradeço! E Gilson, você fica aqui comigo, porque no próximo bloco a gente vai conversar sobre virar uma profissão o jogo. É, você em casa, você já pensou em desenvolver um jogo? Você tem algum joguinho na sua cabeça aí? Você já pensou em tornar ele ali, ó, realidade no celular ou num videogame? Pois é, tem muita gente desenvolvendo o jogo e, ó, ganhando din-din. A gente vai saber como no próximo bloco, tá? Então não sai daí! Meio dia e quarenta e agora eu quero falar com você que adora cuidar do seu carro. Olha, você precisa conhecer esses produtos aqui, olha, Aromazil Car. Gente, a linha própria da Aromazil pra cuidar do seu carrão, tanto por dentro quanto por fora. E essa empresa está no mercado há mais de dez anos e os produtos têm altíssima qualidade. Gente, Aromazil Car possui mais de cinquenta produtos pra deixar o seu carro mais bonito, mais limpo e mais cheiroso. Então você vai fazer assim, ó. Quando você for lavar o seu carro, você vai usar esse produto aqui, olha, que é o lava-alto com cera da Aromazil Car. O seu carro vai ficar limpo, protegido e conservado. Ele limpa profundamente com a sua fórmula especial, deixando uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Agora, se você precisa cuidar do brilho do seu carro, você vai experimentar a cera protetora Aromazil, que é essa daqui, ó. Ela promove máxima proteção e alto brilho pra todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final e com grande durabilidade no dia a dia. Já vai anotando aí todos os endereços dos supermercados que estão passando aqui embaixo, onde você encontra toda a linha Aromazil, tá? Enquanto eu te mostro os produtos. Pra finalizar os cuidados, você tem que deixar o pneu também com cara de novo, né? Pra proteger e dar o brilho intenso, você tem que usar o Limpa Pneus. Olha, forma profissional pro seu pneu, tá? E também, claro, o carro tem que ficar cheirosinho, né, gente? Vai pegar a namorada aí no fim de semana, ela vai entrar no carro e vai falar Nossa, que cheiro gostoso, o que que é isso? Aí você fala, é aromatizante, ó. Você pode usar em gel, são várias fragrâncias pra você escolher. Tem também os líquidos, que são esses daqui. E tem o sachezinho também, que são esses aqui que ficam penduradinhos, ó. Tá? Várias fragrâncias pra você escolher aí a que mais combina com você e com o seu carrão, tá bom? Tudo vai ficar muito mais agradável e cheirosinho. Afinal de contas, cuidar é fundamental, inclusive, do seu carro. Mais informações, acesse o site aromazil.com.br. Combinado? Conheça que vale a pena, tá? Agora vamos conversar com o Rafael Gianjoppi. Ele é professor e desenvolvedor de games. É isso aí. Tudo bom, Rafa? Tudo bom. Obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no SBT e você. Eu que agradeço. E você viu o nosso bate-papo, né? Tem muita gente viciada em games aí, mas a gente, o assunto de hoje é tornar o game a coisa mais saudável e mais gostosa pro nosso dia a dia, né? Você como um desenvolvedor e professor, como é que tá o negócio de game hoje em dia? Porque tem muito vídeo no YouTube, pessoas ganhando muito dinheiro ensinando as pessoas a jogarem e as crianças que veem isso tudo, que vão na sua escola, como que enxergam o game hoje em dia com a internet? Que na minha época não tinha. Hoje em dia, há várias formas de você fazer o game uma coisa produtiva, né? Hoje tem gamers, né? Dos e-sportes, que são os esportes eletrônicos, faturam hoje em campeonatos mundiais em torno de 4, 10 milhões de dólares os campeões desses campeonatos, né? Mas tem também os desenvolvedores, né? O mercado de games hoje é inegável uma forma muito grande de entretenimento. Pra gente ter uma base só em números, em 2016, no fechamento do ano, o mercado de games faturou, movimentou no mundo todo, 91 bilhões de dólares e ultrapassou 3 vezes o faturamento da indústria de cinema, que já foi o recorde que faturou 31. Então, hoje, o mercado de games, ele tá faturando mais do que o cinema e a música no mundo todo juntos. Então, é uma coisa muito crescente, né? E visando isso, esse futuro desse mercado, é que começaram a surgir escolas de preparar pessoas e crianças, como é o nosso caso da Super Geeks, para serem desenvolvedores de games. E como que você enxerga lá na escola as crianças desenvolvendo os games? Elas veem isso como? Elas enxergam isso dentro da realidade delas? Elas entendem que esse game é uma realidade diferente? Porque como nós estamos falando aqui com o Gilson, né? Tudo isso mexe com a cabecinha delas e tá ali, né? Dentro, formatando um novo conteúdo ali, né? Como que é desenvolver isso? Imagina uma criança pensando num jogo, né, Gilson? Além dela jogar, ela pensar em desenvolver. Como que é? Me explica isso. É divertido, mas é uma coisa bem simples, né? Pois já tá no linguajar e no cotidiano da criança hoje o game, né? É muito raro uma criança que não goste de nenhum tipo de jogo digital, seja qualquer plataforma. Então quando a gente mostra pra criança que ela pode transformar as ideias que ela teve, né? Pegar toda aquela criatividade de uma criança e fazer o próprio dela, é uma coisa até automática, né? Ela sempre se motiva por si só em fazer o seu próprio game. Hoje eles não veem, né? São muito crianças, não veem como profissão, né? Apesar de que um dia, com certeza, será... Pode tornar. Isso vai englobar, sim. E hoje elas veem mais como uma diversão, uma forma de construir alguma coisa que elas têm em mente. Que bacana, né? É o lúdico, né? É o lúdico. E falando nisso agora eu pensei, tem uma certa idade, Gilson, que as mães devem liberar os joguinhos pras crianças, mesmo aqueles mais basiquinhos, né? Porque você vê que você coloca na mão da criança e ela fica quietinha na hora, né? Eu vejo meus sobrinhos e tal, ele olha e ele já fica paradinho ali e fica olhando, olhando, olhando parado. Existe uma certa idade que não é prejudicial e sim faz até bem, estimula? Não tem idade que... não tem uma relação com idade, né? Tem uma relação maior aí de prejuízo com a questão do tempo mesmo. Então é aconselhado que o indivíduo ele não jogue mais que 50 minutos por dia, até os 10 anos de idade. Porque assim, principalmente em período escolar, como o jogo ele tem uma... Ele vem para atender uma necessidade, para deixar o indivíduo bem, distraído ou mesmo fugir de algum problema, Um tempo excessivo pode gerar a tolerância, que é o que a gente... Porque assim, o vício em jogo, né? A dependência, ela tem alguns critérios que são muito parecidos com a dependência química mesmo. Então a tendência do indivíduo é aumentar o tempo e consequentemente diminuir os afazeres e assim, conseguir dar conta das coisas que ele tem que cumprir no dia a dia, como estudar. O Alisson aqui de Guararapes, ele acabou de mandar um WhatsApp para a gente. Um beijo Alisson, obrigada pela participação. Ele perguntou exatamente isso. Se passar muito tempo jogando, pode causar algum mal à saúde? Pode. Além da questão motora, você vai deixar de atender outras demandas, como as coisas muito simples, como por exemplo a alimentação. Tem uma alimentação mais saudável, né? Como o outro rapaz que estava aqui há pouco, né? Ele comentou a respeito... Com três dias sem se alimentar, com certeza ele também não tomou banho. Ele não falou, mas ele ficou três dias na Lan House, né gente? Na Lan House não tem chuveiro. Às vezes tinha banheiro. Só banheiro. E Rafael, dentro da sua escola, vocês também se preocupam em passar esse conceito de que o jogo deve ser uma coisa saudável, para que as crianças já cresçam com essa mentalidade? Que deve ser um hobby, deve ser uma coisa gostosa e não alguma coisa prejudicial que cause dependência? Sim, sim. Porque sempre regrando, né? Isso nunca pode, como a gente viu em casos, o Júnior falou o caso dele, né? E isso não pode tomar lugar de outras atividades da criança, né? E se torna uma coisa muito produtiva, muito construtiva. Hoje, crianças de faixa de 9, 10 anos, a maioria delas gosta de um game de construções chamado Minecraft, só um pequeno exemplo, né? Esse jogo, ele desenvolve, entre outras coisas, a criatividade, né? Lá, a criança pode imaginar um cenário, ela pode imaginar todo o espaço da casa dela e construir, né? Isso também vai aprimorar aí a solução de problemas, entre outras coisas. Sempre tudo regrado, claro, né? Com acompanhamento das mães, dos pais, para que isso não se torne uma coisa viciante, né? Perjudicial. E vão muitos adolescentes lá na escola pensando em se tornar um youtuber, um gamer, pensando realmente em fazer sucesso, ensinando pessoas a jogar e vão lá para aprender a jogar também ou só para desenvolver os jogos? Não, não. Também é um tipo de carreira hoje você treinar pessoas nesses esportes, né? Que são os esportes digitais. Então, existe sim muita gente que ganha dinheiro hoje ensinando profissionalmente a jogar. Na nossa escola a gente tem cursos de youtuber, né? Que o foco da maioria das pessoas é ter o seu canal. Hoje o YouTube está muito em alta, dá bastante dinheiro, né? Então, muitos deles já sabem jogar bem algum jogo e querem passar essas dicas para os outros canais. Os que mais faturam dinheiro hoje no YouTube são fazendo isso, né? Os famosos gameplays. Exatamente. É, gente. É uma nova profissão, né? Podemos dizer assim. É uma das novas profissões do futuro. Lucas Barbosa. Tenho 18 anos. Um beijo para você, Lucas. Jogo desde os 4 anos e desde então os videogames têm sido grande fonte de conhecimento para mim. Aprendi inglês jogando e todo dia estou exposto a diversas histórias que muitas vezes têm roteiro melhor que diversos filmes. Olha só, é isso aí, Lucas. Interessante. Você consegue pegar dos joguinhos a parte boa. Interessantíssimo. Parabéns. Boa tarde, Mira. Amo o seu programa. E a minha filha tem 4 aninhos e fica no Note o dia todo jogando. Cristiane de Clementina. Minha filha se chama Iorana. Manda um beijo. Tá aqui o seu beijo. É, fica de olho. Porque o dia inteiro jogando não pode não, né, gente? Eu vou lhe dar um recadinho. Meninos, com licença um pouquinho, tá bom? E ó, vamos falar de coisinhas gostosas? Ai, que delícia, né? Passear no Shopping Guatemi é uma delas, né? Principalmente conhecer a Fine. Ai, gente. Líder no segmento de doces no Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Atualmente, a Fine conta com 50 franquias e duas lojas próprias espalhadas por todo o Brasil. Nas franquias, são mais de 50 produtos exclusivos e importados da Espanha. A variedade de produtos inclui carros-chefes da companhia, como as balas de ursinho, minhoca e dentadura. Não dá pra comer uma só, né, gente? É uma delícia. Eu adoro. E você, vale a pena ir até lá e conhecer de pertinho, viu? Mais informações, é só acessar iguatemi.com.br barra São José do Rio Preto, ok? E eu quero agradecer os meus convidados. Muito obrigada por terem vindo, Gilson, Rafael. Muito obrigada, viu? Valeu e até a próxima. Até. E você fica comigo, não vai embora não, que a gente ainda tem mais um bloco muito bacana. E eu e você, tá bom? Então não sai daí. E me conta uma coisa. Se você pudesse escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias, o que você vai escolher, hein? Algumas escolhas na vida da gente são óbvias, né? Como escolher a nova oferta do Oi Livre. Gente, você tem 2,5 giga de internet, 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil usando o 31 e ainda pode usar o mês inteiro. E tudo isso por apenas 14 reais. E não é uma semana, viu? É o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos sempre que você precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se você não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. Tá bom? E, gente, vamos mudar de assunto agora. Vamos mudar de assunto. Eu quero falar de coisa gostosa. Eu tô com fome uma hora da tarde. Eu quero falar pra você de bolos fofinhos. Bolos fofinhos. Quem é que não gosta de comer um bolo fofinho, né? Agora, que tal você ter aí, olha, uma dica de vó. Sabe aquela dica de vó? Aquela, aquela que dá certo. Pra você deixar o seu bolo mais fofinho. Essa é a dica da vovó Tutaco de São José do Rio Preto. Então, eu quero aproveitar pra mandar um beijo, ó. Vó Tutaco. Um beijo grande. Obrigada pela dica. E também, ó, parabéns. Porque hoje você tá completando 81 aninhos, não é? Então, tá aqui, ó. Vamos mostrar o seu bolo hoje. E feliz aniversário. Esse bolo de cenoura vai três cenouras médias, bem picado. Coloca no liquidificador, põe o açúcar, o óleo e os ovos. E bate. Aí, depois que estiver bem batidinho, formando um líquido, você passa na batedeira de bolo. Aí, acrescenta o resto do ingrediente, que a farinha é por último. Aí, torna bater bastante na batedeira de bolo. Aí, acrescenta o fermento e bate novamente. Mas, nessas alturas, precisa estar a forma aquecida. Sete minutos. Depois de aquecida, quando o microondra apitar, depois de sete minutos, você coloca os ingredientes dentro dessa forma. É uma forma especial. Em oito minutos, fica prontinho o bolo. Aí, recheia do jeito que você quiser. Com creme ou com chantilly. Do jeito que você achar melhor. Eu faço com chocolate. Tem coisa mais gostosa do que bolo de vó? Já liga no WhatsApp e fala assim, avó, não esquece do bolo de cenoura. Eles adoram. E que tal uma dica da vovó Tutaco, de 81 anos, para deixar o seu bolo mais fofinho? Para que o bolo fique fofo, coloca uma colher cheia de fermento em pó e bate, não muito, bate até misturar. É o suficiente para ele, o bolo, crescer a hora que colocar no folho. Que delícia, Tutaco! Um beijo, vovó linda. Espero chegar aos 81 anos e conseguir fazer um bolo de cenoura, que até hoje eu não consegui fazer nenhum, viu? Nenhum. Mas agora que eu tenho as suas dicas, quem sabe eu vou conseguir, né? E ó, falando em bolo de chocolate, gente, você está sabendo que vai acontecer o reality mais gostoso do nosso interior aqui no SBT e você, né? Mas ó, não é bolo de cenoura, é bolo de chocolate. É o bolo mais gostoso do nosso interior. Você conhece alguém aí que faz um bolo de chocolate dos deuses? Então se prepara, pode ligar para ele, para ela aí, que vai começar, hein? O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Serão oito participantes duelando as suas melhores receitas. O melhor sabor, a massa mais fofinha, a cobertura mais cremosa. Não precisa ser profissional não, viu? As receitas serão analisadas por chefes renomados e serão três finalistas. E o grande ganhador terá um curso profissional do Senac para aprimorar os seus dons de confeiteiros e outros prêmios também. As inscrições já começaram, você tem que correr para a cozinha, fazer o seu bolo de chocolate, tirar uma foto e colocar no nosso Facebook. Curta a nossa página, vai lá, SBT e você, publique sua foto nesse vídeo aqui, ó. Oh, delícia! Eu quero conhecer o seu bolo de chocolate, tá bom? Estou esperando a sua foto e boa sorte para você. Agora eu quero falar com você de Presidente Prudente, Aracatuba e região. A gente já falou do Saúde Cap, aqui para quem mora em São José do Rio Preto, agora é a sua vez. Veja só os prêmios. Primeiro, segundo e terceiro prêmio, um Mobi Easy. E tem mais, o quarto prêmio tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais. Os giros da sorte continuam, mil reais para cada ganhador, são 10 prêmios. Para você concorrer a tudo isso, é fácil, fácil. Só você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó. Ele custa 10 reais. Você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivasso, aqui no nosso SBT Interior, domingo, dia 29, às 9 horas da manhã. Então, aproveite, tá bom? Agora vamos lá, que chegou a hora de você saber se você ganhou a caneca. Ui, olha lá a minha caneca. Gente, muito linda, não é? E eu sei que está todo mundo gostando aí. A frase é, eu adoro animais. Ahá, pegadinha, hein? É, um monte de gente fica tentando adivinhar a frase aí, agora vai ter pegadinha. Aham. E os vencedores foram, atenção, atenção, Ana Cláudia da Costa Almeida de São José do Rio Preto, parabéns. E Elaine Aparecida Vega de Penápolis. Vocês duas vão ganhar a caneca com a sua caricatura, ó, que legal. A produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? Parabéns, Ana Cláudia, parabéns, Elaine. Um beijo para vocês duas, obrigada pela participação. E logo, logo, a caneca já está aí na casa de vocês. Depois manda uma foto bem bonita para a gente mostrar aqui também no programa, tá bom? Combinado? Então, gente, vou ficando por aqui. Mais um SBT e você acabou, mas amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem sida carã, amanhã é dia de maldade. E eu estou esperando por vocês, tá? Beijinho, tchau, tchau.